A lata é minha! Olha só, tá com M de marraia aqui! Não, senhora! Que arrasque que esse nêndico desçado é meu! Impossível! Impossível nada, que arrasque que embaixo desse M tem um B de brite! B de biruta, só se for! Ah, é? E M, M de marrom, coelho de barraia! Vocês vão parar agora? Vocês estão com a ordem! Ô, mãe, é! Ô, mãe, a lata é minha, mãe! A lata é minha, a M de marraia! Eu tava parando que esse nêndico desçado é meu, pô! Acabou! Acabou! Acabou sem o leite condensado, agora eu vou dar o leite condensado pros pobres! Aviga aí, uma colher! Aviga aí, uma colher! Ué, mas tu tava comendo! Ué, tô dando pros pobres, meu rim, meu estômago é tudo o que, pobre? Ah, que cardíquia, tu já tá gorda, vai ficar colocando leite condensado pra dentro? Tu tá feia por uma casa que coloca o pano na tua cara? Ai, eu fico tão agitado com discussão, eu chego a ficar todo arrepiado! Ai, pode ficar todo arrepiado aqui, ô, manicotinha, manicotinha! Ai, olha, hein! Hoje eu tô bem maluca, hein! Eu não tô bem, hein! Me mijei toda por causa da incontinência! Vambora, vai lá pra dentro! Isso é ridículo! Passa lá pra... Sem discussão! Vai! Para de palhaçar, tá brincando de esconde-esconde? Ah, o telefone tocando, ó! Nem pra tu atender! Alô! Não! Não é ela, não! É a patroa dela! Já cansei de falar que eu não quero que dê o número da casa pra outras amigas! Ai, desculpa! É uma emergência, graça! Hora de trabalho não tem que ter emergência! Porque eu trabalho, trabalho, mas na hora de receber salário eu não recebo! Quer discutir isso? Quero! Eu não tenho celular! Eu não consigo comprar o celular! A bicha me deu celular que só tem joguinho! Não dá pra ligar! Atende logo, tá gastando impulso! Alô! Não, eu não posso falar! Eu tô no serviço! Tá! Depois te ligo! Beijo! É, pra falar isso eu não posso falar, quando você me dá vai ser recado! Eu dava! Ó, essa roupa tá ficando com cheiro de... de úmida, hein! Não pode ser que as coisas... Não senta que eu não mandei tu sentar! Aqui, ó! Aqui o buraco, ó! O que que é isso aqui? Não, calma, calma! O que que é isso aqui? Calma, abraça! Calma! Acho que a máquina deu uma fisgadinha! Eu... E agora a gente faz o quê? A máquina fisgou, faz o quê? Eu... Então eu vou comprar outro! Eu vou comprar outra, igualzinho! Com que dinheiro? Acabou de falar que não tem salário? Ah, então eu vou dar um jeito! Vai fazer programa agora? Eu já fiz! Você? Não agora! Tempo atrás, que eu tava passando na rua, aí o moço virou e falou assim... Nossa! Quanto é que tá? Eu falei... Não, não faça! Ele falou... Pô, uns 50 eu pagava completo! Aí eu falei... Pô, tu não chega a dois real? Aí ele falou não! E aí, você fez? Completo? Completo! Eu fiz tudo! Olha, eu tô muito zen, sabe? Tô muito desapegada! Pega essa brusa, pode levar! Não tá brava, tá chateada? Não, eu não fiquei chateada! Acho que o que tá me ajudando muito aqui é crossfit! Ah! Aliás, pega essa bermuda aqui também! Põe pra lavar, por favor! Põe lá! Passa com croro nos azulejos, tá? Mas ela tá nova, graça! É por isso mesmo! Quero estonar ela! Quando eu estiver bem manchada, tu me devolve! Tá bom então, gente! Não senta! Nossa, mas tá super zen mesmo, né? Tô! Tô mesmo! Aliás, falando isso aí, eu vou até lá na laje, eu vou pegar um sol! Tá bom! Depois você vai lá me acompanhar! Eu? Depois do trabalho, acabado! Eu? Não! Tô falando com o espírito, eu sou médium-vidente! Tá vendo mais alguém aqui? Mas eu... É pra eu... Laje! Não, não, eu vou... Vou na laje! Tô indo na laje, hein? Não quero ser perturbada, hein? Oi, graça! Tirou o dia de folga, foi? Não, pelo visto quem tirou o dia de folga foi você que tá subindo na minha laje e nem te convidei! Olha só, muito cuidado pra não tomar sol demais, porque faz mal, você sabe! Por quê? Agora depois de fofoqueira virou dermatologista? Mulher, você tá cuidando da sua pele! É, pelo visto que foi cuidar da minha e esqueceu à toa, que tá toda castigada! Ai, que ferro! Vai, vai, ferro! Vai, deixa eu pegar sol em paz! A gente quer ajudar! Pois não, canário! E aí, o bar tá fechado, é isso? É, não deveria, né? Mas eu não tenho outro funcionário pra me ajudar na cobrança. Cadê a graça? Tô aqui, tu não tá vendo? Tá cego? Ah! Estou aqui, olha só, se for dinheiro vem com o Abigail, se for presente me traz aqui que eu tô com preguiça! Olha só, o cheque do Baci voltou! Problema! Ninguém mais aceita cheque, só tu mesmo que é otário! Ah, beleza! Então, a gente resolve a fatura na delegacia, que tal? O que é isso? Hum! Nossa, que agressivo, canário! Hum! Não, quanto é a despesa? Deve ser enorme, né? Olha só, 200 reais! Tá bom, pega pra ele, Abigail, pega lá no eletrodoméstico que eu guardo. Vai lá pegar, vai lá! Vai lá pegar! Calma, canário, vamos indo, eu vou pegar o dinheiro! Vai, pegou! Gente, mas, canário, você viu? Ela vai pagar! E sem reclamar, eu achei que ela ia reclamar, ela ia negar o pagamento e ia fazer um barraco como assim. Eu tava até com medo de vinho, não entendi nada. Pois é? Ela tá... Ela tá bem? Bem, ela nunca tá, né? Normal, nunca foi. Mas, quem sabe que ela até me convidou pra tomar sol na laje com ela? Eu? Imagina! Ih, que coisa engraçada, hein? Pobre quando oferece canja porque um dos dois tá doente, né? Eu não sei nem onde está esse dinheiro. Ela fica escondendo dinheiro, mocozando em cada canto da casa. Em vez de colocar num banco, como toda pessoa normal coloca no banco... Eu tô escutando, hein? Eu falei que ia pegar só, hein? Eu tenho que saber que você ia falar mal de mim. Levanta. Não tô falando contigo. Senta. Não, você não. É... Não, você pode ir embora. Entendeu? Tá bom. Chega. Olha só. Pelo amor de Deus. Eu quero meu dinheiro, hein? 200 reais. Eu vou pagar. Pode passar bem. Ah, eu, hein? Eu o quê? Vai sair falando muxoxo? Ah, sim. Ah, por favor. Onde está esse dinheiro? Tá no forno. Tá no forno que nunca usa. Tu fala que não sabe assar. Um dia eu ainda vou te botar lá dentro pra assar uma galinha. Ah, vai, whatever, galinha, whatever. Tá, tá bom. Whatever não se assa, só cozinha. O que você quer? Galinha, o que você quer? Eu queria uma canja, sabia? Falando em galinha. Uma canja? Peraí, mas você tá doente? Não, tô ótima. Olha, graça. Só que não tem frango pra fazer a canja. Ah, se não tem frango, pega lá o Zé. Quem é o Zé? O galo da Aurora. Tá, eu vou pegar o galo. Quem tem que matar? Quem tem que quebrar o pescocinho? Se tu que vai pegar, quem é que vai matar? Ah! Não vai, vai fazer sim. Senão é uma problema meu. Resolve isso. Tá, tá bom. Coisinha! O que que é? Ai, para. Eu já disse que eu te amo hoje. O que que tu quer? Ai, mãe, credo. Eu falei de coração. Mas já que perguntou, eu queria fazer um workshop de jazz. Jazz? É, jazz é um estilo musical. Eu não te perguntei nada. Tá bom? Fazer jazz pra quê? Ah, mãe, aumenta as minhas chances de brilhar. Com essa brusa, tá preocupado? Mãe, eu tô investindo na minha carreira artística, sabe? O cara é fera. Ele veio do Harley. Eu quero fazer jazz. A inicialidade é um pouco cara. Mas, mãe, eu morro se eu não fizer. Eu quero ver quando eu morrer, aí eu quero ver quem vai pagar das skills quando eu for pro Harley. Custa 300 reais a mensalidade mais 200 de investimento. O investimento é pra tu, porque pra mim é a despesa, né? Ah, mãe, por favor. Tá, tá bom. Pega o dinheiro pra ele. Tá no micro-ondas. Você é maravilhoso. Tá, tá bom, tá bom. O que que foi, Márcio? Tá sem namorado, é? Tô. É, quando tu começa a beijar carente, é estar sem namorado. Que merda de vida. Graça, vem cá. O que que é? Fala. Tá tudo bem com você? Não, porque tá diferente. O que que tem? Por exemplo, sentei. Mudou levantar. Tá diferente, tá bem diferente, Graça. Muito diferente. Não, não sei. Tô bem, tô bem. Eu fiz esfoliação na pele, talvez seja isso. Não tô falando de pele, não. Tô falando de atitude. Eu vou morrer. Ah! Bom, eu também, né? Todo mundo vai morrer. Não, é sério. Só vai demorar, né? Minha morte tá perto. Perto quanto? Hoje, no sinal, um médico, ele fez meus exames, deu um problema grave. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que é pouco. Tananã. Isso tem cura? Não sei ainda, o certo. Mas não quero também me preocupar com isso, não. Ah, não, eu quero viver minha vida, eu quero ficar louca, eu quero pirar, não quero ficar pensando que eu vou curar, não. Quero viver minha vida perto dos meus filhos, entendeu? Meu Deus, isso tem cura. Já falei, mas tá repetitiva. Nossa, não vou, não sei, não sei. Ai, meu Deus, graça. Não, tá tranquila. É, tá tranquila? Ai, minhas pernas. Eu tô muito fraca. Nossa, graça. Eu não sei quanto tempo eu hei de durar, Vigarul. Tá, o que você quer de mim? Eu vou te dar tutela dos meus filhos. Não sei se é um presente ou se é um castigo. Agora eu preciso... Eu não vou falar nada pra ninguém. Guarda esse segredo, senão você vai ser castigada. Não, eu vou guardar. Mas eu só não gosto da canja. Pode ser uma canja vegana? Não, puta! Calma, calma. Eu tô sem forças. Ai, graça. Tô varada de fome. Novidade, né, Marraia? Carro de que tu passa um saco sem fundo. Perguntei? Aliás, eu me ganhei o Cadê Meu E-Protein, que eu fui olhar normal e o pós tá vazio. Ah, tá vazio porque o Michael tá tomando. Ele acha que vai ficar fortinho, que nem você, assim. Aquele micróbio eu acho que vai ficar fortinho só no dia de São Nunca. Marraia, Marraia, Marraia. Sempre me ofendendo, me diminuindo, me colocando... Tô nem aí, Gabi. Tu tá se achando, né não, Cláudia Raia, que vai fazer aula de jazz agora, né? E a mamãe nada de pagar aula de jiu-jitsu pra mim. Claro, né, Marraia? Com medo de sair dando porrada em todo mundo. Desnecessariamente. Tu sabe o que é desnecessariamente? Não. É que agora tudo tá pra cima do Michael. Tu já reparei isso? Eu já reparei mesmo. Tu não, Michael. Quer dizer que é comigo? Era, ó, tira meu couro, me botará no sinal com só o pino. Ela te protege também. Te protege porque tu se parece com ela. Feia, né? Feia tu. Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar...